Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito especial da Central. Estamos aqui pra falar de nada menos que The Crew 2, o beta fechado começou ontem mesmo e nós da Central já tivemos a oportunidade de testar o game. Agora a gente vai falar pra vocês, na entrega, as nossas primeiras análises, né? Nossos primeiros contatos com The Crew 2, não é mesmo, Mr. White? É isso aí galera, vamos falar um pouco sobre o jogo. A gente jogou já o... o Lion jogou um pouco mais que eu, porque eu peguei um jogo um pouco atrasado. Mas a gente vai falar as nossas primeiras impressões do game, né? Já que é uma continuação de série e a gente acabou jogando o primeiro. E a gente vai comentando aí o que a gente tá achando da beta. Claro, né? É uma beta, não é um... não é o jogo completo, o jogo pode ter mudanças até o lançamento. Mas a gente vai dar aí as nossas primeiras impressões do game. Então pra começar, o que o White falou é uma sequel. Então a gente vê muito do The Crew 1 no game, que é justamente a questão do mapa. É o mesmo mapa do The Crew 1. Se você jogou The Crew 1, você não tá perdendo nada de mais no 2. Existem modificações sim no mapa, mas é o mesmo mapa dos Estados Unidos. Agora com o fato de que você vai ter aviões, barcos... Então você vai ter novos meios de transporte. Então aquele mapa que já era gigante ficou ainda mais aberto, né? Agora você literalmente pode ir pra todo santo lugar e fazer o que você quiser em qualquer lugar. Porque o mapa agora é totalmente explorável por esses vários meios de transporte. É justamente isso que destaca o game, né? O game não só traz corridas de rua, traz corridas em circuitos fechados, Fórmula 1, corridas de racha aberto, motos, off-road. Ele traz corridas de aviões e também de barco. Então esse é o grande destaque do The Crew. Ele tá trazendo o maior número de modalidades de corrida possível em um único pacotão pra você aproveitar nos Estados Unidos. Então falando um pouco da gameplay do game, né? Como o Lion falou, o jogo é totalmente mundo aberto. Você pode sair explorando por tudo. E você pode fazer várias modalidades, né? Então o jogo traz um estilo de progressão já comum em vários games, né? Nada de diferente, não sai da curva. O game vai fazer com que você tente se tornar o chefão, se tornar o melhor corredor de todas as modalidades, avião, barco e etc. E o sistema de progressão, você vai ganhando dinheiro, né? Fazendo as corridas, você compra os seus carros, você customiza seus carros, seus aviões, seus barcos. E é basicamente isso, como eu falei, nada de diferente do que a gente já viu em outros games arcade de carro, principalmente. O game apresenta várias modalidades, né? Várias formas de se jogar. Uma coisa inédita que a gente vai estar vendo, principalmente nesse mundo gamer de corrida, é a questão de avião, né? Corrida de avião e de barca é uma coisa bem impopular, bem incomum. Então esse é um dos maiores diferenciais do The Crew. Mas aí fica a questão, como que é a gameplay com esses novos veículos, né? Pra quem jogou The Crew 1, já sabe como que funciona a gameplay. É bem arcade, é arcadezão mesmo. O carro faz drift, o carro parece que tem sabão nas rodas, parece que ele tá flutuando em cima do asfalto. E no The Crew 2 é ainda mais forte isso. Você tem um sentimento que você não precisa utilizar o freio de mão pra fazer um drift. Ele faz sozinho. Então, a gameplay, pelo menos em veículos terrestres, é bem fácil, é bem simplória mesmo. Pra barcos, a gente vê que é mais simples ainda. Você tem o nitros, você tem um modo que você corre um pouco mais rápido. E a esquerda e a direita não tem muita tática mesmo, é só uma questão de utilizar o nitros e ultrapassar os seus oponentes na hora certa, no barco. E na questão do avião, esse daí é o único que é um pouco mais complicado, né? O avião tem um leme mais pesado, o veículo responde de forma mais difícil. Então, eu diria que o avião é, até agora, o meio de transporte mais difícil de se obter a maestria. E também o mais divertido, na minha opinião, de estar explorando o mapa, que é, cara, ver o mapa do The Crew pelos céus é, com certeza, uma experiência bem legal e bem diferente pra quem já jogou o game original. Eu concordo com a dificuldade do game que o Leon falou. Os carros não trazem nenhum tipo de dificuldade, é totalmente arcade mesmo. Mas na parte do avião, eu confesso que até no tutorial, eu tive dificuldade pra pilotar o avião. Porque ele é pesado mesmo. Qualquer toquinho errado que tu dá, é confuso. Particularmente, eu sempre tive problemas em pilotar aviões em jogos. Principalmente no GTA também, eu tenho alguns probleminhas pra pilotar avião. Mas, tirando essa minha nubice, a parte de avião é bem divertida mesmo. E fora o fato de ter centenas de veículos de diversas classificações e meios de transporte diferentes, você ainda pode customizar todos eles e até mesmo o seu personagem. O game traz um sistema meio Forza Horizon. Você cria o seu personagem, você cria o seu piloto e você pode customizar ele. Você pode fazer diferentes tipos de layout pra ele, customizar veículos, customizar cores e deixar bem com a sua cara mesmo. Mas no fim, a grande estrela do The Crew acaba sendo o mapa dos Estados Unidos. Então, com certeza, é muito divertido passear pelo mapa. O mapa é 100% aberto, tem muito terreno pra explorar. E, com certeza, é bem mais divertido quando você está com amigos. Se você conseguir se juntar com uma galera e começar a simplesmente marcar um ponto no mapa e explorar, você vai se divertir demais. O mapa é gigante, tem milhares de objetivos e corridas. Claro que não está tudo disponível na beta. Na beta tem poucos eventos disponíveis. Mas já dá pra ver que vão ser centenas, até milhares, talvez, de eventos disponíveis e coisas pra se fazer no The Crew 2. Então, com certeza, vai trazer uma gameplay bem divertida. Vai trazer bastante coisa pra fazer se, é claro, você se interessar pelo game. Como alguém que já jogou o primeiro jogo, eu te digo que em questão de veículos, em questão de corrida de rua, de carros, não traz tanta novidade assim em relação ao primeiro. Mas se você está afim de uma experiência única, que você tenha várias modalidades e tenha um desafio em um mapa gigante como o dos Estados Unidos, com certeza vai ser uma experiência incrível pra você estar adquirindo aí no The Crew 2, beleza? Bom, o que deu pra ver pela narrativa principal, da história principal do jogo, é bem estilo Forza Horizon mesmo, sabe? Bem tranquila a narrativa, nada de excepcional. Também a parte gráfica, eu acabei jogando no Xbox One normal e tava bonito o jogo. Tu acabou jogando no PC, né? Tu jogou já com gráfico um pouco melhor, né, Larry? Sim, sim. E sem travamento, sem lag, tudo bem otimizado. Que foi uma das coisas que questionaram bastante no The Crew 1, que o jogo era feio no lançamento. Esse, pelo menos, ao meu ver, é um jogo bonito e decente. E você, White, como é que foi no Xbox? Eu concordo, o jogo tá muito legal, muito bonito no Xbox One. E um fator que me deixou bem interessado no game é que o jogo de corrida tá em 60 FPS. Eu odeio jogar jogo de corrida em 30. Recentemente eu joguei o Need for Speed Payback no Xbox e tava a 30 FPS. E a experiência não é a mesma. Você jogar jogo de corrida, jogar jogo de tiro, né, não é legal jogar em 30. Então, fiquei muito feliz que o jogo tá em 60 FPS até no Xbox normal. Tá mais otimizado, tá com mais atividades, tá com novas modalidades pra você estar correndo. E vai estar trazendo a experiência do The Crew de uma forma bem melhorada, com muitas novidades aí chegando pra galera. Especialmente pra galera que não teve a experiência do primeiro The Crew. Então, com certeza aí, é apenas a Beta, né? Os nossos primeiros contatos com a Beta. Mas, com certeza, já dá pra ver que parece que o The Crew 2 vai ter um futuro brilhante. A gente convida vocês aí a estarem participando também da Beta aberta que vai rolar em breve no The Crew 2. Portanto, fique ligado aqui na central que a gente sempre vai estar deixando vocês cientes de todas as novidades do mundo dos games do The Crew 2. Pra vocês também ficarem cientes de quando a gente sair alguma novidade, especialmente do Beta aberto. Fechou? Mas, enfim, esses foram aí os nossos aspectos iniciais, né? Nossas análises iniciais do The Crew 2. A gente quer saber a opinião de vocês aí nos comentários. Deixem aí o seu feedback, o que vocês estão achando do The Crew 2. Vocês acham que vai ser legal, vai ser divertido. E aí, fica de olho aí na central. Não se esquece de clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload. Fechou? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o Mr. White. E até mais, galera. Valeu. Valeu, até mais. Uma boa sorte nos campos de batalha e fui.